Ah, ei, ei, ei Kazo! Ah, não está? Não está aqui. Cada vez que eu me entrei, não sei sempre aqui. Lembre-se que eu quero fazer isso, mas, bref. Eu acho que ele vai no trabalho. E bem, eu vou pegar a vinheta para você aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. mas a gordura, mas a gordura eu estou fatiguando, eu estou fatiguando quem está que vai fazer? de novo que a gordura! o que? você pode falar que você não está fazendo? não está fazer pessoas, muitas das 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 da mas você é que faz tudo? eu só tenho que ficar fatiguando eu não ficar fatiguando você que vai ficar mas Eu vou dizer isso, meu rapido. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.